E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Margarete Andrade, criadora da Escolas Paradeirista e hoje estou aqui com mais uma dica para vocês. Bom, dessa vez é uma contratante, ela é uma dona de casa, acredito eu que seja uma dona de casa e ela está dizendo o seguinte, vou revelar aqui para vocês o que essa nossa escrita está falando a respeito das prestações de serviço, então bora lá para o comentário da nossa amiga? Bom gente, o nome dela é Fernanda e ela está assistindo um vídeo meu aonde eu estou dizendo o seguinte, quais são as tarefas da faxineira, sabe aquele vídeo gente que eu coloco ali quais são as tarefas que nós temos que fazer no dia da faxina pesada, pois é, então vamos lá para o comentário da Fernanda, o que ela está dizendo, eu preciso de serviço de diarista e sempre estou a contratar alguém para trabalhar na minha casa, gosto de ver vídeos sobre faxina porque eu também faço na minha casa, mas uma coisa que eu observo é que embora seja um serviço de livre contratação, ele não precisa ser dado a qualquer maneira, existe um contrato de prestação de serviço e quem delimita o que vai fazer ou não, não é quem contrata, fica mais fácil para a fornecedora de serviço rotular, padronizar o máximo de modo como ela vai prestar o serviço, as decepções acontecem porque não existe uma conversa prévia do que é feito e do que não é feito, apresentar anteriormente a relação do que vai ser feito pode evitar muitos excessos, qualquer coisa estou à disposição, primeiramente eu quero dizer o seguinte o vídeo que ela está assistindo é quais são as tarefas da faxineira e nesse vídeo eu estou relatando aí dizendo que nosso trabalho é trabalho externo e nesse vídeo gente eu estou dizendo também quais são as tarefas que a faxineira vai fazer no dia da faxina e quais tarefas que não estar no dia da faxina pesada porque todas nós já sabemos que no dia da faxina pesada a gente já tem muita coisa para fazer porque até mesmo gente a gente não sabe como é que está o estado da casa como eu já relatei aqui uma vez, eu já entrei na casa de um cliente 8 horas da manhã e já saí às 15 para as 10 da noite porque também não coloquei um contrato, não disse o que era para fazer, o que não era para fazer e a gente ia acabar que peguei uma casa grande, desorganizada, desestruturada peguei aí um caos na casa e para mim aí foi muito complicado mas foi uma lição aí que eu tive também, porque aí eu comecei também a colocar aí o meu horário de trabalho porque não dá para a gente pegar às 8 e largar às 15 para as 10 da noite vocês não concordam comigo? então assim gente, eu no começo realmente eu estava totalmente perdida, não sabia o que fazer mas com o tempo a gente vai aprender, é claro então, esse lance do contrato é muito bacana a gente fazer um contrato dizendo as tarefas que a gente vai executar na casa de um cliente claro gente, que cada regra, existe regra sim, mas há exceção porque nós temos que ser maleáveis também com os nossos clientes porque nós somos prestadores de serviço, se a gente chega lá e não prestar um bom serviço para o nosso cliente claro que ele não vai chamar a gente de novo para executar o serviço então, o primeiro dia que a gente vai na casa de um cliente a gente leva muito mais tempo, porque até mesmo a gente está conhecendo a casa o primeiro momento, gente, que a gente vai na casa de um cliente a primeira vez, a gente sabe que também é muito mais difícil porque a gente está conhecendo a casa, a gente não sabe como é que está a sujidade ali naquele ambiente não sabe se a gente vai levar mais tempo, se não vai levar ou se aquela casa ali, as pessoas já estão acostumadas a manter aí uma faxineira porque quando tem casas que tem uma faxineira toda semana a gente sabe que a gente não vai pegar um caos, né? todas nós sabemos então, o primeiro momento, até a gente colocar a casa do jeito que a gente aí quer, né? bom, gente, até a gente colocar aquela casa ali organizada vai levar um tempo então, se o cliente é chamado as próximas vezes a gente vai saber que ali vai ter menos coisas para estar fazendo ou vai ser mais tranquilo limpar aquela casa claro que nem sempre é assim, né? a gente já teve casos aqui de pegar brinquedos espalhados pela casa inteira já tenho até um vídeo aqui mostrando para vocês e como já estava, o apartamento estava um caos de tanto brinquedo espalhado pelo apartamento então, há casos e casos mas, a gente, quando a gente já tem o costume de ir naquela casa a gente já sabe que a gente está colocando a casa organizada que das próximas vezes não vai ser tão difícil a gente aí limpar aquela casa aquele apartamento então, você também pode abrir a sessão, é claro, para o teu cliente de fazer outros serviços adicionais eu, por exemplo, eu sempre coloco o meu horário de trabalho eu trabalho de 8 às 17 horas ou de 9 às 18 horas seja lá o horário que for que eu vou começar então, eu sempre trabalho dessa forma porque, se a gente vai fazer a faxina pesada na casa a gente já sabe que é toda limpeza externa então, para também, o cliente também não ficar colocando serviços adicionais para a gente estar fazendo a cada dia mais e acaba, gente, que a qualidade do nosso trabalho, ele cai eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo algumas vezes eu já cheguei a conversar com o meu cliente e falei e expliquei para o meu cliente dizendo o seguinte olha, se eu começar a fazer o meu serviço muito correndo vai cair a qualidade do meu serviço e isso é chato porque depois o cliente pode vir reclamar que o serviço não ficou bem feito então, é sempre bom a gente ter um diálogo a gente conversar ser aberto com os nossos clientes isso que a Fernanda colocou aí foi muito bacana, é muito legal a gente pontuar aí as tarefas que vai ser feita no dia da faxina para que também a gente não venha ter nenhum problema com os nossos clientes e os nossos clientes não venham ter queixo do nosso trabalho e a gente criar aquele vínculo e na verdade a gente tem que ter parceria com nossos clientes se você não fala e se você não explica para o seu cliente muita, muita gente vou falar uma coisa para vocês acho que 80% das pessoas que nos contratam não sabem as tarefas que a gente vai cumprir naquele dia então, cabe a gente realmente falar e esse do contrato está excelente excelente mesmo colocar ali todas as tarefas que você vai cumprir no dia que você vai trabalhar para o seu cliente claro gente, o ideal é você ir no local você ver como é que está o local como é que vai ser a sua rotina de trabalho naquele dia porque é sempre cliente novo gente é sempre uma caixinha de surpresa a gente não sabe o que vai pegar a gente não sabe como é que está o grau de sujidade ali naquele local a gente não sabe se o cliente já tem hábito de chamar sempre uma faxineira para poder estar fazendo serviço e sem falar também que muitas vezes a gente pega aí serviço das nossas colegas de trabalho que trabalharam anteriormente que fica algumas coisas sem fazer então gente, fica essa dica aí para vocês outra coisa que eu vou falar para vocês quando um cliente ele vai e entrega a chave do apartamento dele para entregar para você e gente, quantos clientes eu já tive que entregou a chave do apartamento dele nas minhas mãos para eu chegar no dia lá e executar o serviço e o cliente sair para trabalhar então é uma confiança muito grande que os nossos clientes têm conosco e essa confiança a gente precisa levar a sério porque eu já vi casos aí do cliente da chave do apartamento para a pessoa chegar lá a pessoa só dá uma guaribada mais ou menos no apartamento e fazer só aquele serviço superficial já aconteceu casos aí do cliente entregar a chave para a pessoa a pessoa vai faz aquele serviço superficial e o cliente depois descobrir que o serviço não foi executado então uma dica que eu dou para você leve o seu trabalho a sério leve o seu profissionalismo a sério porque aí eu vou te falar uma coisa mais portas vão ser abertas então gente esse contrato de prestação de serviço ele é muito bom porque você pode fazer um contrato pós-obra você pode fazer um contrato de casas contrato de apartamento contrato para limpar condomínio contrato para poder fazer serviço interno serviços externos aí fica o seu critério a prestação de serviço que você vai fazer naquele dia na casa do seu cliente um dos fatores que você precisa também aprender é ser bastante analista é analisar tudo aquilo que você vai fazer por exemplo eu já levei duas horas para limpar um forno porque a gente estava tão sujo o forno eu precisei fazer o processo diversas vezes para que aquele forno para que aquele fogão ficasse limpo então tem tarefas que vai ter mais tempo então você sempre coloca um período bem maior para você executar cada serviço limpeza de forno gente não é uma coisa tão simples assim de fazer depende do grau de sujidade que esteja aqui ali naquele forno você vai ter que repetir o processo mais algumas vezes até você conseguir chegar aí a limpeza perfeita e entregar aí um trabalho bacana para o seu cliente ou geladeira geladeira é a mesma coisa você vai pegar uma geladeira para limpar você vai tirar tudo que tem dentro da geladeira você vai ter que verificar o que está estragado o que está vencido o que é para jogar fora e o teu cliente tem que estar perto ali também para saber o que você vai estar fazendo desmontar a geladeira toda limpar todas as prateleiras eu geralmente eu lavo tudo eu desmonto toda a geladeira por dentro tiro todas as prateleiras tiro todos os suportes lavo tudo seco tudo limpo dentro da geladeira para depois encaixar tudo já teve casos de eu pegar aí a gaveta no fundo da geladeira grudada gente tudo requer tempo requer cuidado requer cautela tem que ser minuciosa tem que ser caprichosa tem que ter paciência não fazer nada correndo porque tem coisas que você não pode fazer correndo tudo se requer tempo com o tempo você vai aprender o período maior que você vai levar numa casa ou não uma casa organizada e uma casa desorganizada porque isso tudo conta pessoas dentro da casa também atrapalham o nosso trabalho atrapalham o nosso serviço mas enfim gente a gente tem aí a gente tem que ser uma expert aí na hora que a gente for fazer o serviço de faxina na casa de um cliente então isso você vai aprender com o tempo tá bom então isso você vai aprender com o tempo com o tempo você vai ter uma expert aí em limpeza de faxina de qualquer tipo de faxina na casa do seu cliente e aí gente gostaram do comentário da nossa querida Fernanda eu adorei eu particularmente adorei esse negócio de contrato é ótimo porque no final das contas não fica disse me disse né se falou se não falou e eu acho que gente tudo tem que estar registrado ou seja pelo whatsapp ou seja pelo e-mail ou seja por SMS seja lá a forma que você vai se comunicar com o seu cliente é legal e deixar tudo aí anotado para depois não ter nenhum contratempo gostaram do vídeo se gostaram dê um like compartilhe ative o sininho das notificações e não deixe de se inscrever no meu canal desejo desejo toda sorte de benção para vocês beijo fica com Deus que ela faz tchau fui tchau tchau